Esse vídeo não pretende ser exclusivamente sobre o Felipe Neto, nem exclusivamente sobre a MC Melody. Mas primeiro vamos entender qual que é a polêmica do momento envolvendo essas duas personalidades. Felipe Neto parece ter um pouquinho de bipolaridade. Um dia ama, outro dia odeia. Um dia curte, outro dia descurte. Até então ele vinha reagindo a todos os clipes que a MC Melody lançava. Numa parceria com a cantora Mirim e com o pai dela, assim que um clipe novo da MC Melody ia ao ar, o Felipe Neto imediatamente fazia o seu react, ou seja, reagia ao vídeo. Acontece que ontem em seu Twitter ele anunciou que iria excluir os vídeos já lançados da Melody, ou pelo menos a palavra dele foi banir a Melody do canal, né? Não sei se isso aconteceu, se vai acontecer, enfim. Depois a gente vê com o tempo, parece que é por enquanto ainda não. E também não iria mais comentar ou reagir aos clipes da menina, porque cada vez mais ela estava passando dos limites no quesito sensualidade. E a Melody tem 11 anos. Agora vamos lembrar um pouquinho de quem que é a Melody. A Melody surgiu numa polêmica. O pai dela é funkeiro e as primeiras aparições da menina foi dançando de quatro nos bailes funk. Ou de oito, né? Era o quadradinho de oito. Enquanto o pai cantava, a menina dançava no auge dos seus seis, sete anos, ou até menos que isso, não me lembro, só sei que era uma criancinha. Obviamente que isso gerou uma polêmica, o povo caiu em cima e o conselho tutelar também. E o pai teve que se justificar em relação a isso. E a menina teve que mudar os seus hábitos. Porém, virou uma celebridade. Como tudo que não presta e vai a TV vir a celebridade, este caso também fez com que a menina se tornasse uma celebridade. A celebridade dos falsetas daí. Na verdade, ela era uma celebridade às avessas, porque haviam mais críticas a respeito das postagens dela do que elogios, mas mesmo assim, falem bem, falem mal, falem de mim que eu estou fazendo sucesso. E assim foi. E agora ela está lançando músicas no ritmo pop, só que nos seus clipes ela exagera um pouquinho. Ou um pocão. Ou demais. A ponto de receber críticas internacional e o Felipe Neto fazer estourar, essa polêmica, essa bomba, anunciando que não vai mais reagir aos vídeos dela por causa da sensualidade. Que vai subindo um degrau a cada novo trabalho da menina. Assistindo Fofocalizando hoje, se você não sabe o que é isso, se você acostuma a não assistir TV, é um programa de fofocas que tem no SBT. Dentre os fofoqueiros deste programa está o Léo Dias, um fofoqueiro da internet que veio para a TV. E o Léo Dias lançou a seguinte polêmica. O mundo está regredindo, pois há 20 anos atrás as crianças dançavam na boquinha da garrafa. Imitando Calapérez, obviamente. O Léo tirou uma cata da manga e um argumento muito forte para justificar o que tem acontecido hoje, da MC Melody aparecer de fio dental na praia, que no próximo clipe dela parece que vai ser assim. Só que existe uma grande diferença. E a grande diferença você vai poder comprovar a partir daquilo que eu vou falar agora. Quando as crianças há 20 anos atrás dançavam na boquinha da garrafa, era na inocência de uma criança que viu algo na televisão e estava imitando, porém não entendia o contexto daquilo. Não conseguia compreender o que tinha de maldade ou de apelo por trás daquela dança. Era algo extremamente infantil, vai descendo na boquinha da garrafa. Era quase igual brincar de amarelinha. Claro que entre adultos aquilo ali tinha uma grande apelação sexual, mas entre as crianças era algo extremamente inocente. Hoje é diferente. Hoje a MC Melody faz o clipe sensualizando sem inocência. Ela não é apenas uma criança de 11 anos que está vestida com a roupa sensual. Ela se exibe sensualmente. E é isso que tem acontecido também aqui no YouTube. Se você for aqui em cima na barra de pesquisa e digitar dançando funk, menina dançando funk, criança dançando funk ou coisa parecida, você vai encontrar um monte de crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, adolescentes dançando funk. Só que você consegue fazer um comparativo. De fato existem crianças ali dos seus 10 anos de idade que estão dançando funk com a mesma naturalidade que jogaria o amarelinha ou brincaria de boneca. Porém você vai ver outras crianças de 10 anos de idade que sabem muito bem o que significa sensualizar. Sabem muito bem o que é luxúria. Ou aliás, eles não sabem a definição da palavra luxúria que tem muita gente adulta que acha que luxúria é luxo. E luxúria é sensualidade, tá? Mas no contexto as crianças entendem que aquilo ali é uma provocação. Uma provocação, talvez elas não saibam a quem elas estão provocando. Mas elas sabem que aquele rebolado, que aquela exibição, que aquela roupa é provocante sensualmente. E esta é a grande diferença para as décadas anteriores onde as crianças dançavam e cantavam músicas sensuais sem compreender, sem saber que estavam sendo sensuais apenas na sua pura inocência de infância. Por que isso vem acontecendo? Primeiro vamos buscar os fatores biológicos. Parece que as meninas evoluíam. As meninas não. O ser humano evoluiu no seu desenvolvimento com o passar dos anos. Hoje parece que as meninas têm o seu menaca bem antes do que há 20, 30, 50 anos atrás. Iniciam-se sexualmente antes também. Mas isto tem uma influência direta da sociedade. Tanto da família, quanto da internet, quanto da TV, até mesmo das escolas. Vamos começar pela família. Uma mãe que teve sua filha aos 18 anos, dificilmente essa filha vai ter um filho com 30 anos de idade. Chegou nos 18, 16, 17, ela vai acreditar que aquela idade é o normal de se ter um filho. Eis o primeiro ponto. Segundo ponto. As crianças copiam aquilo que vem na TV e aquilo que vem na internet. O problema é que há 20 anos atrás as crianças imitavam a Cala Pérez, um adulto. Hoje as crianças já imitam outras crianças. Uma menina que é fada da MC Melody vai querer fazer exatamente o que a MC Melody faz. Não bastasse tudo isso, aquilo que chamamos de educação sexual também avançou. Foi essa época em que se ensinava às crianças que os bebês provinham da cegonha. Hoje com 10, 11, 12 anos de idade, nas escolas é apresentada camisinha para as crianças, ensinam como utilizar. Claro, isto tem um contexto. A preocupação com as doenças e com a gravidez precoce. A preocupação com a sociedade em que essas crianças vivem. Afinal de contas, tudo evoluiu. Mas evoluiu para isso. Para que as crianças percam cada vez mais cedo a sua inocência e a sua infância. É isso aí. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.